Foi realizado hoje pela manhã em Joinville o lançamento da 83ª Festa das Flores. Vamos pra lá? Vamos conversar ao vivo com a repórter Jade Olimpio, que vai nos mostrar mais detalhes dessa festa linda, né Jade? Boa tarde pra você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a todos que nos acompanham agora aqui ao vivo. É isso mesmo. Hoje foi o lançamento da 83ª Festa das Flores, tão esperada. Essa festa tradicionalmente que acontece aqui em Joinville. E olha, Gabi, apesar do evento ter acontecido o lançamento hoje, o início do evento só vai se iniciar mesmo no dia 14, no mês que vem, né? Inclusive os ingressos já estão disponíveis. Mas antes da gente falar isso, a gente traz pra vocês também o que aconteceu aqui na ocasião, né? Foi apresentado o projeto paisagístico da festa, assinado pelo arquiteto e paisagista também, Cível Paruque, que buscou a inspiração aí na flor, no símbolo de Joinville e também de Santa Catarina, Gabi. Nifu Conigo e também o patrono da festa, uma figura bem conhecida aqui de Joinville, esteve presente, vice-prefeita, o prefeito também estiveram aqui, juntamente com toda a imprensa pra acompanhar esse lançamento. Inclusive também conversamos com a diretora executiva de cultura e turismo, a Francine Olsen, que destacou a importância da festa aqui pro município e a gente vai acompanhar agora. A festa das flores é extremamente importante pra nossa cidade, seja por todo o impacto econômico que ela traz, então milhares de turistas vêm a Joinville, os nossos comerciantes também podem estar lá na festa vendendo artesanato, vendendo alimentação, então ela tem todo um movimento econômico que ela traz pra cidade. Mas, mais do que isso ainda, a festa das flores, ela traz pertencimento pra nós, joinvilhenses. Nós temos muito orgulho dessa festa, então ela nos traz identidade, ela reforça ainda mais a nossa vocação de cidade das flores. E é muito importante isso pro morador de Joinville, porque isso traz qualidade de vida pra nós, né? Esse orgulho, esse pertencimento, a gente tem uma cidade mais feliz em função da festa das flores. Gostaria de deixar o convite pras pessoas? Sim, as pessoas estão super convidadas pra vir visitar a festa das flores a partir do dia 14 de novembro, uma festa que promete encantar os seus visitantes. E a gente tem também uma novidade, a Secretaria de Cultura e Turismo iniciou o processo de registro da festa das flores como patrimônio imaterial de Joinville. Então, o processo de registro, que ele é precedido por um estudo, um levantamento das tradições da festa, depois isso passa por uma aprovação da CONFAM, que é a comissão que delibera sobre o patrimônio material e material da cidade, e, posteriormente, é aberta uma consulta pública, que vai ser aberta hoje, onde a população pode reconhecer e validar a importância da festa das flores pra Joinville. Já deu pra sentir o clima, né? A expectativa alta aqui. Ingressos disponíveis, como eu destaquei, através da festasdasflores.com.br, viu? Crianças até 5 anos não pagam, e também estudantes, pessoas com deficiência e professores do estado e município também pagam meia, viu? Essas são as informações, a gente vai seguir acompanhando. Eu volto com você, Gavi. Com certeza, Jade. Obrigada pelas suas informações. Você aí de casa já anota na agenda, a partir do dia 14 de novembro tem a festa da... E aí...